Compartilhar conhecimentos para impulsionar o sucesso nos negócios. Esse é um dos objetivos da terceira edição da ES Experience que aconteceu em Londrina esse último fim de semana, que é o que você acompanha agora aqui no Programa Guest. Dá só uma olhada. Amanhã de domingo trazendo experiências, né? Isso que é legal. O Erisson, o nosso conhecido vendedor. Bom de bola. Bom dia, Godoy. Bom dia. Tudo bom? Seja bem-vindo ao Programa Guest. E parabéns pela sua iniciativa. A terceira edição, você trazendo esse pessoal tão grande, trazendo experiências para a nossa região, para Londrina e toda a região. Eu sei que tem gente de fora aqui também, né? Godoy é uma experiência fantástica. Eu sou muito grato a todas as pessoas que estão me ajudando, a todos os patrocinadores. E assim, eu me senti com o dever de fazer algo mais, né? Como todo mundo sabe, eu sou um ex-atleta de futebol, eu realizei o meu sonho. E hoje eu tenho como propósito de vida, encorajar pessoas também que se realizem. Então, para um, pode-se dizer, um baiano que veio para o interior do Paraná, em busca de sonhos, e hoje promove um evento desse, o que eu quero mostrar para as pessoas é que sempre é possível. Há seis anos atrás, eu iniciei palestrantes em escolas públicas, aqui em bairros carentes de Londrina, com um projeto social, e com muito trabalho, com muito amor. Hoje foi possível a terceira edição do ES Experience. Você começou como vendedor para você seguir o seu sonho. E hoje trazendo a sua experiência e trazendo todo esse know-how aqui para Londrina, né? Exato. Eu comecei a empreender com nove, dez anos como vendedor ambulante na Bahia. Como eu sempre falo, minha família não tinha condições. Eu precisava realizar o meu sonho. Então, através das vendas como vendedor ambulante, eu consegui os recursos para poder realizar o meu sonho. E a trajetória que eu vim construindo realmente possibilitou isso. São grandes empresários nacionais aqui em Londrina no domingo. Então, o peso é muito grande, Godoy. Eu falo para as pessoas, gente, não tem dinheiro que pague algo desse tipo. E ao meu lado, o Alexandre, palestrante, acabou de sair do palco. Seja bem-vindo à Londrina, seja bem-vindo ao programa Guest. Eu acredito que, com certeza, você veio a somar ainda mais essa terceira edição, né? Eu espero que sim, né? Saí do palco agora, ainda estou aquecido, o calor humano da galera. Olha, parabéns mesmo. Londrina, colocar 400 pessoas no domingo pela manhã para falar assunto técnico do empreendedorismo, me surpreendeu. Mas eu saí dali falando sobre a experiência do consumidor, falamos a importância do atendimento, a importância da experiência e o quanto dinheiro nós deixamos na mesa, justamente para não olhar para esses dois aspectos. Como você apresentou uma palestra agora, e o pessoal de casa que não conseguiu comparecer, eu quero que você dê algumas dicas aí também. Aquele macetinho básico, que com certeza, quem perdeu tem que vir na próxima edição também. Mas eu quero também o seu ponto de vista, principalmente hoje na atualidade. Vamos olhar uma coisa simples, né? Atendimento. Qual foi o último lugar que tu foi, Godoy? Que tu foi bem atendido, que tu lembra assim? Fala assim, cara, eu gostaria que esse local fosse a minha empresa igual. É muito difícil hoje nós termos um lugar com atendimento superior ao combinado. Então, quando a gente fala de atendimento superior ao combinado, é você gerar experiência. É você conseguir fazer com que o cliente tenha desejo de voltar, que ele tenha desejo de degustar novamente da sua marca. Então, se nós olharmos só para isso, entender assim, pô, o que eu posso fazer que hoje o mercado não faz, que o meu concorrente não faz? Eu tenho certeza absoluta que tu vai pegar um pouco daquele dinheiro que fica sobre a mesa. Olá, está a Mariane, marketing da PPL, convidada especial aqui das nossas palestras, né? Terceira edição, aliás, uma palestra super aguardada. Seja bem-vinda novamente à Londrina. A gente estava conversando rapidamente, já conhecia um pouquinho da cidade e agora retornando. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Agradeço a Experience, a Band por estar aqui cobrindo esse evento maravilhoso. Eu até estou pensando, né? Nossa, tanto peixe grande aqui e eu chegando aqui, mas tem muita coisa para contar para vocês. O que você vai abordar hoje? Hoje eu vou contar a história da PPA, que é uma história, uma empresa familiar, genuinamente brasileira, que desde o início está no mesmo CNPJ, no mesmo endereço, mesmo local. E hoje é uma multinacional, presente já em três continentes. Então eu vou contar um pouco da história da PPA e trazer um pouco o viés do marketing nessa trajetória aí, para inspirar pessoas aí. Outro convidado bem especial da terceira edição é o Marcio Paulic. Seja muito bem-vindo. A Londrina, bem-vindo ao programa Guest. Poxa, muito legal estar aqui com vocês. A Experience é algo que realmente vem somar aqui com toda a região. A gente está aqui juntos justamente porque esse momento de falar de gestão, das experiências, o networking, tudo é espetacular nesse momento de mudanças do mercado. Nada melhor estar aqui com vocês. O que você vai compartilhar hoje com o pessoal que não está acompanhando, mas está vendo pela TV aqui, que vai ficar na vontade de vir na próxima edição, na quarta edição, que com certeza vai estar você presente também. O que você vai abordar aqui hoje? Olha, na verdade, todos que estão aqui são empreendedores, independente se é dono da sua própria empresa ou trabalha para outras empresas. E para ser empreendedor, precisa de algumas boas dicas, alguns insights que nós damos aqui para o pessoal, principalmente, eu sempre brinco que nós temos lá o ano do sucesso. Então, sobre a importância da descentralização, da gamificação, da teatralização, são alguns temas que nós trabalhamos na gestão da nossa empresa hoje, que tem mais de 3 mil colaboradores e é uma empresa de varejo que faz um grande sucesso justamente por esse sentimento de proximidade e o sentimento de pertencimento que nós temos com os nossos colaboradores. Então, é um pouquinho da nossa experiência passada para todos, para que todos aí possam também trilhar o caminho de sucesso no mundo corporativo. Cheguei aqui no Londrina Norte Shopping, quase horário do almoço. Toda semana eu venho aqui almoçar na Praça de Alimentação do Londrina Norte Shopping, porque tem o Mr. Fritz, com aquelas delícias. Toda semana vocês estão acompanhando aí. E claro, vão saber que eu vou almoçar hoje? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês, fazendo vocês passarem vontade e vocês virem aqui conhecer as delícias do Mr. Fritz. Bora! Cheguei aqui na Praça de Alimentação do Londrina Norte Shopping. Olá, tudo bom? Toda semana eu venho aqui porque não tem, gente. Não tem algo mais gostoso nessa cidade de Londrina como o Mr. Fritz. Eu estou falando para vocês porque eu sou apaixonado real. Vocês me acompanham no Instagram, vocês sabem. O cardápio tem várias opções. Esse é o problema. Muita coisa boa para escolher. Por isso que cada semana eu venho mostrar algo diferenciado. Hoje, acho que eu vou nos sanduíches, hein? Eu falei para você que você ia ficar com vontade, gente. Olha só essa cascata de cheddar. Pedi até uma colher para aproveitar todos esses momentos. Gente, é uma explosão de sabores. Vocês não estão entendendo essas delícias. Eu não consigo viver mais sem o Mr. Fritz. Aliás, vem aqui, tá? No Londrina Norte Shopping. E você pode pedir também na sua casa pelo iFood, tá? Eles entregam aí na sua casa. E eu tenho um convidado bem especial agora para falar um pouquinho mais sobre a marca. Ele esteve aqui na inauguração aqui no Londrina Norte Shopping. E em breve estará também na inauguração lá no Boulevard, tá? Caio Castro esteve com a gente no dia da inauguração. E ele vai contar por que também ele ficou apaixonado pelo Mr. Fritz. Agora dá licença. Eu vou para o meu segundo lanchinho aqui. Bom demais. A marca existe já há cinco anos. Eu não criei ela. E num dos almoços no meu escritório, na agência lá em São Paulo, a gente tem o hábito de comer todo mundo junto. Quando um ou outro não sai para comer. E aí, às vezes, tem um negocinho que o outro tem para experimentar. E trouxeram e tal. E aí tinha o Mr. Fritz amanhecido do dia seguinte. E aí sobrou e eu falei, ó Caio, tem isso aqui e tal. Tchau, tchau, vou comer. Aí eu comei e falei, rapaz, está amanhecido. Imagina isso aqui feito na hora, né? Num resumo, fomos atrás. Os donos, os criadores eram amigos de um amigo nosso. Tínhamos um amigo em comum. Chegamos num acordo e falamos, então tá bom. Acho que isso aqui merece um processo de expansão Brasil e fora. Então, a partir agora, né? Todo mundo entra em recesso, mas essa é a nossa primeira expansão. E agora estamos indo para a Europa também, porque é um negócio diferente. É um negócio bom. Eu não vou entrar num negócio quando não é bom. E o programa Guest fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Você já sabe, né? O Guest vai com a presença nos melhores eventos de Londrina, do Brasil todinho. E vocês estão acompanhando aqui todo sábado de manhã pela nossa TV Tarobá. E eu fico por aqui. E claro, para você acompanhar os bastidores, os spoilers, tudo o que vai acontecer durante a semana no Programa Guest, você acompanha lá no meu Instagram. Vai lá me seguir, arroba Gustavo Godoy. E também tem o arroba Programa Guest, que durante toda semana a gente posta vários conteúdos lá para vocês também. Sábado que vem estou de volta, de algum lugar dessa cidade, de algum evento dessa cidade. Beijo para vocês. Bom fim de semana. Fica com Deus. E até lá.